Muita lama e buracos. O que era um orgulho para os moradores se tornou desgosto, tristeza e prejuízos. Aqui no Lagoinha, a Piratininga com a Piau, o asfalto não existe mais. E o que tem muito é tudo isso que a gente vê. Só lama. Este morador explica o que aconteceu com a drenagem. Aqui a gente tinha na rua umas manilhas, né? Era mais fácil escoar a água. Então não tinha muita enchente. Dava alguns buracos, mas não tinha muita enchente. Aí o seu ex-prefeito Mauro Mazi fez o favor de arrancar as manilhas e entupir. E lá à frente, ele fez um escoamento, mas onde está o asfalto, do asfalto para lá. Desse pedaço aqui, ele abandonou. Há cerca de três anos, a empresa Três Marias é quem fazia o transporte coletivo aqui na capital. E eles têm a garagem, como a gente chama, a garagem deles ficava bem aqui próximo. E a gente vai mostrar que esse pedaço ficou bastante prejudicado exatamente porque os ônibus coletivos, para ter acesso à Zona Sul, à BR-364, eles passavam exatamente aqui pela rua Piratininga. Como houve todo esse conflito com administrações anteriores em tirarem as manilhas daqui, os moradores se viram prejudicados. Está aí, há três anos, a água dessa forma. Como tem cascalho misturado com asfalto velho e quebrado, a água acaba não tendo escoamento. E o que acontece? Ela vai formando várias poças de lama. E isso prejudica os moradores, porque aqui o fluxo de veículos, como a gente já pôde observar, é muito grande, Cristiane. São várias pessoas passando de carro, de moto, de bicicleta. Olha só, nesse exato momento que a gente está gravando aqui, são pessoas passando de bicicleta. E o que os moradores não entendem é como é que as pessoas continuam a passar por aqui. Porque é exatamente nesse ponto que fica complicado. As pessoas têm que passar por cima das calçadas. Porém, o que a gente entende é que aqui é uma rua de fácil acesso. Tanto para a Avenida Rio de Janeiro, que também dá acesso ali ao bairro Lagoinha, que fica do outro lado da Rio de Janeiro também. A Agenor Martins de Carvalho. Aqui também dá acesso para a rua Rio Madeira, para a Avenida Rio Madeira. Hoje já é a Avenida Chiquilito S. E daqui, quem vem, dali da Rio de Janeiro para cá, passa por aqui para poder ter acesso aos atacadistas, que ficam exatamente passando por aqui pela rua Piratininga. Quem seguir aqui na Piratininga vai chegar nos atacadistas mais rápido. Infelizmente, essa é a região mais complicada. Mais complicada, tudo isso aqui facilita também, não só para a proliferação de doença, mas aqui do outro lado, como a gente pode observar, tem um terreno que a gente pode ver que ele também está abaixo do nível da rua. Deve alagar e quando a água daqui escorre, abaixa, a quantidade de bichos que vai para dentro da casa dos moradores é impressionante. Eles já se depararam com cobras, já se depararam com escorpião. É um perigo. Coloca a vida dos moradores em risco também. E fica esse apelo da comunidade para todas as autoridades municipais. Dona Regina mora aqui há 20 anos. Quando o asfalto chegou, foi uma alegria. Mas depois que ficou desse jeito, só desgosto. Acho que uns 3, 4 anos, asfalto de muita qualidade, só que não. Começou aqui, tinha uma empresa de ônibus coletivo logo ali, né. Então justamente esse pedaço que foi o mais prejudicado era onde passavam mais os ônibus. E você percebe que também não teve aquela estrutura para a água escoar. Ela conta que tudo o que puderam fazer para chamar a atenção das autoridades foi feito. Mais nenhuma resposta até o momento. E desde então a gente luta, já fizemos matérias em sites, já tocamos fogo em pneus, já levamos isso para vereadores, para deputados. Esse fato aqui não é uma coisa que não se sabe. Não, a gente já fez várias e várias reivindicações, né. O IPTU todo ano chega e nós pagamos, mas não temos direito de ir e vir. Tem que se apressar, tem que se apressar logo. Porque não tem ciência. É, vem. Bom, difícil. Dá cobre aqui também? Tem, dá cobre. Meu Deus. Essa é caleta. Oh, é difícil. Essa é a senhora. A senhora mora quantos anos aqui? 20 anos. Por um período, acho que até que estava tudo ok, né. Jurei? Juarez, a gente vai atrás.